Fala galera aqui Ken, fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E é o seguinte gurizada, nessa última semana aconteceu uma parada bem séria lá na China, certo? Muitos jogos foram proibidos lá na China por causa do governo chinês E olhem só manos a lista desses jogos O Fortnite foi totalmente proibido de ser jogado lá na China A causa disso é por conta de conteúdo vulgar, sangue e violência A mesma coisa com PUBG, sangue e violência, H1Z1, sangue e violência, conteúdo vulgar O Paladins também por causa desse sangue e violência E até mesmo o Free Fire foi banido de ser jogado lá na China E outros jogos super famosos irão ter que sofrer ações corretivas Como por exemplo o LoL e o Overwatch e até mesmo o WoW Então esses jogos terão que entrar de acordo com o que o governo chinês está propondo de jogos no seu país E manos, Fortnite foi totalmente proibido lá na China O que vai trazer uma consequência gigantesca aí Principalmente para a Tencent né Que está por trás da Epic Games, está por trás de tudo praticamente Que envolve jogos aí no mundo E é uma empresa chinesa E com certeza vai sofrer com essa mudança aqui né Digamos que da política dos jogos aí no governo chinês E galera isso vai trazer uma consequência gigantesca manos Porque a China é o país mais populoso do mundo né E obviamente tem milhões de jogadores na China de Fortnite, de H1Z1, de PUBG Então todas as empresas desses jogos irão sofrer muito com isso E até mesmo na pior das hipóteses Muitos países, inclusive o Brasil Pode estar digamos que se espelhando né No governo chinês a respeito dessa política de jogos Tomara que isso não aconteça E é bem provável que não né Já que a China é um país digamos que bem rígido né Com essas questões de política de jogos e tudo mais Mas é bom ficar de olho nisso porque com certeza Essa nova política né lá na China Vai trazer consequências para todas as empresas aí dos games E lembrando que o Fortnite tem uma versão somente chinesa né Pra quem não sabe o pessoal que joga Fortnite lá na China Não joga o mesmo Fortnite que nós Eu vou dizer assim né O Fortnite global Eles tem uma versão exclusiva da China Onde tem itens exclusivos pra eles né Missões diferentes Claro né que o mapa, as skins são basicamente as mesmas Mas digamos que é uma versão exclusiva pra eles Mas agora eu quero saber como é que vai ficar essa versão da China Com o jogo né sendo proibido de ser jogado por lá E até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui A Tencent não se pronunciou a respeito disso E agora falando a minha opinião manos Eu acho isso uma grande palhaçada Isso pra mim é o cúmulo da censura de jogos né Aí na China É claro que isso aconteceu na China E tomara que não aconteça em nenhum outro país né Tomara que nenhum outro governo se espelhe no governo chinês É bem difícil isso acontecer Mas é bom ficar de olho nisso E bom galera Outro assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje É sobre um streamer de Fortnite Que foi preso nessa última semana O nome dele é Mr. Deadmoth Acho que é assim que se fala E bom Aí você me pergunta Por que ele foi preso? Basicamente porque o cara agrediu A sua mulher durante uma live Pelo jeito agrediu seus filhos também Bom Ele estava jogando Fortnite na sua live normal Quando do nada ele começou a discutir com a sua esposa Aí ele pegou E pelo jeito ele começou a agredir ela né Só deu pra escutar os gritos dela E dos seus filhos também Não deu pra ver agressão né No vídeo Mas deu pra escutar nitidamente os gritos aí É um clipe bem pesado Eu não vou colocar aqui no vídeo tá Eu vou deixar na descrição Caso você queira conferir Mas eu vou avisando manos É uma cena realmente bem pesadona E muitas pessoas que estavam assistindo a sua live Que viram o clipe Denunciaram né Esse streamer Com razão né Com absoluta razão Já que ele simplesmente agrediu Pelo visto A sua mulher E tipo assim Tem um usuário no Twitter Que se chama Cylintz Ele se identificou como Um especialista em cibersegurança Digamos que é um hacker né Ele foi atrás desse streamer Ele viu o clipe Não gostou do que viu Obviamente E ele descobriu muitas informações A respeito do Mr. Deathmove Olhem só o que ele descobriu Que o cara estava planejando Fugir do local com seus filhos E deixar a esposa sozinha Mas a polícia Prendeu o streamer Antes Por meio do rastreio Do endereço IP Fornecido pelo Cylintz Ou seja Esse cara Simplesmente descobriu o IP O endereço IP Do streamer E denunciou para a polícia Então o streamer Acabou ficando sob custódia E nesse tempo Foi descoberto Que ele era réu Em um registro anterior De prisão por assédio E agressão Ou seja Ele já tinha passagem Pela polícia De assédio e agressão E ele acabou sendo denunciado Mais uma vez né Pelos seus viewers aí Pelo pessoal que acabou Vendo o clipe Da live E ele foi preso Manos Foi preso Nessa última semana Uma notícia muito boa Porque realmente né O cara é um trouxão Eu vou deixar né O link né Como eu disse Do clipe Se você quiser ver Eu já vou avisando Que realmente São cenas pesadas O cara tava jogando O cara tava jogando Seu Fortnite A esposa começou a perguntar Umas coisas pra ele Pra ele ajudar ela Alguma coisa assim Ele ficou totalmente irritado Perdeu o controle Foi a igreja de ela Pelo jeito Seus filhos também né E tudo mais Foi uma cena bem forte E tipo assim mano É por esse tipo de gente Que o cenário do gamer É conhecido por Digamos que Influenciar né As pessoas A serem mais violentas né O que eu acho isso Uma tremenda idiotice Cês tão ligado Que há uns anos atrás Se falava mais nisso Hoje em dia Não se fala tanto Que o pessoal Que joga muito videogame É influenciado pelos jogos Ou seja Você joga muito GTA Então você tem muita vontade De sair na rua Metralhando a galera E isso não é verdade né Tanto é que eu jogo Fortnite E eu não saio na rua Construindo paredes Escada e chão né Eu não faço isso Então é óbvio Que esse streamer Sofria de algum Transtorno mental né De raiva Ou algo assim É claro que jogando Às vezes a gente fica Estressado e tudo mais Mas nunca chegar ao ponto De violência né Esse caso aqui O cara agrediu É óbvio que ele tinha Já um transtorno de raiva Ou algo assim Mas é claro que vai ter gente Falando que ele agrediu Por culpa aí Do Fortnite né Mas infelizmente É por fatos assim Que as vezes né O cenário gamer Fica manchado né Digamos assim Na sociedade E galera Agora uma notícia Fresquinha A Epic Games Acabou de anunciar Que eles colocaram A lâmina do infinito O espadão No cofre Por um tempo indeterminado Olhem só o que eles falaram No Twitter Ei pessoal Nós fizemos besteira E lançamos a lâmina do infinito Muito forte Sem formas de jogar contra Ainda mais no fim do jogo Ela irá para o cofre Imediatamente E nós vamos reavaliar Nossas abordagens Sobre itens místicos Muito obrigado Pelo feedback De vocês Bom a lâmina foi lançada Terça-feira né E desde aquele dia Muita gente Está reclamando Que a espada Está completamente Apelona Está muito forte Está impossível De jogar contra ela E eu realmente Tenho que concordar Manos Porque Estava bem difícil De jogar uma partida E não ser interrompido Por um cara Com o espadão E mata você Rapidamente É claro que Dependendo do item Que você está na partida Você consegue matar Assim o cara do espadão Mais fácil Mas de certa forma Eu acho errado Eles terem colocado A lâmina do infinito Nos modos padrões Solo, dupla e esquadrão Eu preferi que eles colocassem No modo por tempo limitado Mas também Não vou ficar entrando Em detalhes aqui né Reclamando muito Porque eles estão Tentando evoluir né Colocar os itens místicos Em modos padrões Vamos ver como Que isso vai funcionar E pelo jeito Logo no início O pessoal não gostou muito Do espadão Nos modos padrões E eles vão colocar A lâmina de volta Ao jogo Assim que eles deram Uma boa nerfada nela né Tomara que fique justo Para todos na partida E quando ela retornar Ao jogo Eu não sei se eles vão Colocar nos modos padrões Novamente Ou colocar em um modo Por tempo limitado Separado né Porque muita gente Está pedindo isso Vão ver né Qual será a atitude Da Epic Games Mas né Esse é o primeiro item Místico digamos Que está sendo colocado Nos modos padrões A manopla do infinito Que também era um item místico Era de um modo Separado né O modo Thanos Então não era colocado Nos modos padrões Vão ver né Como que isso vai funcionar Ao decorrer aí Dessa temporada E bom rapaziada O último assunto Que eu separei aqui No vídeo de hoje É sobre os vazamentos Vocês devem estar ligados Que a Epic Games Ultimamente Está investindo muito Contra vazamentos aí Do jogo Seja de novos skins Novos itens Eventos do jogo Tudo que tem dentro Dos arquivos A Epic Games Está investindo muito né Para que não seja vazado Tanto é que na terça-feira Teve atualização né Que veio a lâmina do infinito E nenhum item foi vazado E ontem lançou a skin Do boneco de neve Ele já tinha aparecido No trailer dessa temporada Já era previsível né Que ele seria uma skin Lançada nessa temporada 7 Porém a skin É sempre colocada Nos arquivos do jogo E na última atualização né Terça-feira Não foi encontrado A skin do boneco de neve No caso né A imagem dele e tudo mais Ou seja A Epic Games realmente Está investindo muito Contra vazamentos Mas não é só isso Nessa última semana também né Poucos dias Muitos leakers Bem famosos Foram notificados Pelos advogados Da Epic Games A Epic Games Contratou aí Alguns advogados Ou um advogado Enfim Para combater né Os vazamentos aí Do jogo Então nas próximas atualizações É bem provável Que muito menos itens E skins Ou até mesmo eventos né Coisas dentro dos arquivos Sejam vazadas tá Isso né Como eu já falei Em outros vídeos Tem o lado bom E tem o lado ruim também Mas né Eu quero saber A opinião de vocês E muitos desses leakers Famosos Tiveram só a conta Do Twitter Que é a principal rede social Talvez né Para os vazamentos Suspensas Manos Então Se eu parar de fazer vídeos aí De skins vazadas Itens vazados Nas próximas atualizações É por conta desse motivo tá Pra proteger o meu canal Eu não quero que o meu canal Sofra né Por um simples vídeo aí De vazamentos De itens aí Do Fortnite Mas é claro Que tem muita coisa ainda Para ser desenrolada Dessa história toda né Vamos ver Como que isso vai acabar Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Sua opinião A respeito dessas paradas Que eu falei aqui No vídeo de hoje Sobre o governo chinês Ter banido muitos jogos aí Deixem sua opinião Nos comentários E eu também queria pedir desculpas Para vocês Caso eu tenha falado Algum palavrão Naquela hora né Que eu falei do assunto Do streamer Que foi preso E tudo mais Porque eu perco até um pouco A cabeça né Falando desse tipo De história absurda aí Mas enfim né Se você gostou do vídeo Mano Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seu amigo também Que está reclamando aí Da lâmina do infinito Para ele ficar sabendo Que ela foi removida Do jogo Por um tempo indeterminado Provavelmente vai retornar O jogo daqui a alguns dias Mais nerfada né Mais justa aí Para todo mundo Numa partida Vamos ver como é Que ela vai ficar Quando ela retornar aí Ao Fortnite Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui